Olha o tamanho do carrinho que você tem que ter aqui na saia tacadista pra fazer as suas compras. Ai como é bom porque você vai colocando tanta coisa gostosa. Inclusive o Ramos separou pra nós. Esse salame aqui tipo italiano, como é que você vai fazer o preço, Ramos, desse salame? É, salame italiano, vendido em peça e o quilo custa 7 reais e 69 centavos o quilo. Sem parafina? Sem parafina. Sem parafina, e é gostoso até pra um lanchinho da tarde, né? Agora que é frio, você tá num cafezinho, come um salanchinho bom. Aliás, você que tem cantina escolar pode vir pra cá, viu? Porque tem quantidade, tem variedade. O prejuízo do perdigão? O prejuízo do perdigão, vendido em peça, o preço por quilo é 2 reais e 99 centavos. O quilo? O quilo. Vem cá que eu quero mostrar mais. Quer ver pra um lanche gostoso, pra você que tem pizzaria, pastelaria, pra você fazer aí uma cobertura diferente, o blanquê de peru. Esse como é que você faz, da sadia? Da sadia, vendido em peça, o quilo é 6 reais e 59 centavos. 6,59, olha, boa dica pra você que é dona de casa, que faz salgadinho pra fora, você que tem uma família grande, precisa comprar em muita quantidade. Açaí atacadista tem quantos anos já? 25 anos. 25 anos de tradição. Agora aqui, a linguiça calabresa resende o pacote com 3 quilos. Quanto? É vendido em peça por quilo, 2 reais e 75 centavos. Agora aqui é uma dica pra você fazer um estrogonofe muito gostoso, pode ser de frango, pode ser de camarão, pode ser um estrogonofe do quê? De carne também. Tem o champignon aqui, aliás não é champignon não, tem a mostarda, tem o ketchup, tem tudo pra você fazer uma comidinha bem saborosa. Esse champignon que eu vou mostrar pra você, que marca que é, Ramos? É champignon tingue. Em conserva? Em conserva, 1 quilo e 100 gramas, custa 7 reais e 29 centavos. E esses preços são iguais em todas as lojas da Açaí Atacadista. Olha, de segunda a sábado, das 8h às 8h, domingo das 8h às 2h, aqui na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927, na Casa Verde, o telefone você fala. 3, 9, 5, 5, 10, 29. Açaí? É isso aí.